Muito bem pessoal, então estamos continuando aqui o estudo das imagens do livro Darwin e suas leis, de Ramatiz e o Médium Dalton, que sou eu, autor do livro, coautor do livro, ou melhor, aqui eu tenho uma tabela, que é o programa do ego versus o programa da consciência. Então nós traçamos um paralelo comparativo entre o programa do ego e o da consciência, alertando o leitor que são conceitos gerais e abertos para não levar ao pé da letra, um generalismo conceitual didático. Então aqui, vamos devagar, vou passar a tabela, nós estamos começando na página 71, ela vai até a página 72, né, aqui, imagem 3, tabela, programa do ego versus o programa da consciência. Então deixa eu enquadrar a tela aqui, muito bem. Então, o programa do ego é tudo da coluna esquerda e o programa da consciência é tudo na coluna direita. O programa do ego é aquele programa que, por exemplo, você tem o Dharma, aí você encarnou. Então, a patologia social, né, os desejos, as doenças da alma, os apegos, os egos, todos são muito sedutores, eles puxam a gente, eles atraem a gente, eles envolvem a gente, e eles têm várias características. Então, às vezes, o ego se disfarça de consciência, se disfarça de espiritualidade, se disfarça de espiritualismo, mas é ego, então a gente tem que saber desdobrar isso, saber fazer a distinção, ok? Então, tem o cara que é atraído, por exemplo, para estudar, é uma coisa sadia, é uma coisa positiva. O outro é festeiro, balada, o que que é? É desejo, é coisa do ego. Mas estudar, o que que é? Pode ser um desejo também, mas é um desejo mais positivo. O cara estuda para a profissão, o cara estuda para se formar. Mas aqui no nosso sentido, né, como programa da consciência, é consciência como essência espiritual. Então, eu estudo, não apenas para me formar em engenharia, odontologia, medicina, contador, técnico em eletrônica, fazer um curso de pratedreiro, não é só isso, é isso também, mas é para eu investir na minha consciência, né? Aí é para eu fazer meditação, é para eu ler livros espiritualistas, é para eu evitar drogas, evitar essas coisas de massas, das massas impensantes e dessas manadas aí coletivas que a gente vê em derredor do mundo. Entendam isso, ok? Então, eu vou repetir, não levo ao pé da letra, são conceitos bastante abertos, viu gente? Então, o programa do ego, ele vai pegar os karmas negativos, ele vai incentivar os karmas negativos. Que é o desejo, é o caminho largo, é o caminho fácil, é a descida. Aqui, ele vai dar ênfase nos karmas positivos. Eu vou ter que estudar, eu vou ter que perdoar, eu vou ter que amar, eu vou ter que cumprir minhas responsabilidades. Às vezes eu estou com preguiça, eu tenho que largar a preguiça. Às vezes eu estou com ódio, quero matar a pessoa, tem que perdoar. Aí eu não consigo perdoar, mas eu pelo menos, eu engulo a raiva, vou trabalhar aquilo nos anos seguintes. Entende? A pessoa faz o que pode fazer. Quando ela está no caminho da consciência, ela compreende isso e não leva no nível radical. Então, o programa do ego, ele é suscetível às influências externas. A patologia social, a humanidade, a sociedade, é uma doença, é uma patologia. E isso é realmente uma coisa evidente. E aqui, o programa da consciência, as influências internas. Quer dizer, eu fiz o curso intermissivo. Então, aquilo, quando eu reencarno, está dentro de mim. Se eu dou ouvidos às minhas influências internas, eu estou dando ouvidos, por exemplo, ao meu curso intermissivo. Aí eu vou me lembrar que os mentores falaram, aquele cara é um ponto fraco na sua vida, ele vai reencarnar lá no teu trabalho, ele é teu inimigo do passado e vai te irritar até a morte. Até você querer socar ele na parede. Mas você vai ter que perdoar, porque esse item faz parte da sua programação existencial. É isso que eu estou dizendo. Imagina, hein? Então, o ego está suscetível às influências sociais, né? As modinhas, as patologias, né? Moda do akashi, moda quântica, moda de usar calça rasgada, né? Moda de falar determinados termos chulos. E nós aqui, que estamos no programa da consciência, ou pelo menos estamos tentando, né? Não vamos ser hipócritas. Nós não estamos, nós estamos tentando. Nós somos mais susceptíveis às influências divinas. E isso aqui não tem nada a ver com doutrina ou religião. É consciência e espiritualidade. O programa do ego, ele vai se basear em mecanismo de defesa. Ele vai se justificar. Não é porque eu tenho que fazer isso, não é porque eu sou assim, é porque, o que eu vou fazer? Eu nasci assim, mas eu gosto disso, bababá, bababí. Aqui nós vamos fazer o quê? Nós vamos mergulhar no autoconhecimento consencial. Então, não que nós não tenhamos os mecanismos de defesa, e não que não tenhamos esses desejos. Nós temos também. Às vezes a gente quer ir pra balada, quer até usar droga, né? Quer até fazer umas coisas desvirtuadas, a gente é humano. Aqui eu sou um autor que eu não sou hipócrita, não, né? Eu assumo a minha humanidade relativa de ponta, né? Eu quero que você fique à vontade com você mesmo. Eu não tô aqui pra pregar moralismo. Eu tô aqui pra fazer você sentir um ser humano aceito. Principalmente, aceito por você mesmo. Não por mim. Então, o que a gente busca? O autoconhecimento consencial. Aí você vai descobrir os seus desejos, os seus erros, os seus fardos. Reparem, gente. Essa tabela, essas tabelas várias que eu fiz comparativas no decorrer do livro, são sínteses muito poderosas. Se você for desdobrando, 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 você vai longe disso aqui, né? Então, o programa do ego, ele vai dar asas às crenças limitantes. Isso é simples demais. A crença limitante, nós temos também. Nós temos também. Tem aqueles traumas, aqueles negativismos que você tem. Eu não posso, eu não consigo fazer. Nós temos também. Mas isso aqui já é uma patologia generalizada, social generalizada. O que a gente tem que fazer? A gente tem que identificar a crença limitante e perceber em si mesmo, né? Você com você mesmo, né? Ou se quiser, faz uma terapia, pede ajuda, né? Todos nós precisamos de ajuda. Já fiz muita terapia, já pedi muita ajuda, né? Então, você vai identificar suas crenças limitantes, por que que você as tem, o que que você precisa de fazer para identificá-las melhor, para se livrar delas? Aqui nós vamos para o outro lado, para as ousadias corajosas. Mas é ousadias corajosas, sadias, dentro do autoconhecimento consciencial, a busca da influência divina, né? A busca das influências internas que o curso intermissivo semeou lá dentro do seu coração. Aqui a crença limitante também vem muito de trauma e neurose. Aqui nós temos traumas e neurose também, mas nós vamos ter a coragem de sair da zona de conforto e procurar as autocuras proativas. E procurar a cura dói, tá? E como não existe a cura, não é terceirizada, toda cura é uma autocura. Você só cura se você, por dentro, você se comprometer com a disciplina do próprio tratamento, da própria mudança, da própria reforma íntima. Isso é que é uma autocura. Então, ela é proativa. Ninguém vai ficar te falando no ouvido, nem a mamãe, nem a vovó, nem o professor, nem o guru, tá? Não vai adiantar nada. Mas na hora que você realmente for proativo e decidir agir por você mesmo, mas não porque alguém falou, aí você vai começar a buscar o caminho da sua autocura e sair desse lodação mental que tá aqui, emocional e energético. Então, ele é estereotipado, é estereótipo, né? Ele segue os tipos padrão. Você vai, determinados meios, vamos por, meio de médico, eles têm um comportamento padrão, uma fala cheia com os jargões específicos. Aí você vai nos engenheiros, são outros. Você vai nos alcoólatras, são outros. Você vai nos viciados, são outros. Aí você vai, cada meio social tem seus estereótipos, né? A gente tem o estereótipo do sucesso, aquela coisa imbecil, né? De futilidade, de beleza, de roupa. Então, aqui a gente vai contra isso. A gente é rebelde, no sentido positivo. Aqui ele segue as patologias sociais, as modinhas. Aqui não, a gente é rebelde. Não, eu não falo assim, eu não aceito essas modinhas quânticas, terapiazinha do Akashi, essas bobeiradas todas. Eu sou rebelde, mas sou ponderado e eu sou confiante. Sou uma pessoa equilibrada, né? Então, eles andam na mão das modas e patologia das massas impensantes. Então, o programa do eco, tá aqui. E o programa da consciência anda, eles andam na mão e nós andamos na contramão das massas impensantes. Ok? Então, eles vão pro lado esquerdo e nós vamos pro lado direito. Se eles vão pro lado direito, nós vamos pro lado esquerdo. Porque a gente é desgarrado. Nós somos ao contrário. Você não pode ser muito adaptado nessa sociedade doente. Se não, você tá doente também. Já dizia Cristina Morte, né? Então, eles se baseiam nos defeitos e limitações, porque eles acham isso normal. Nós vamos procurar o talento. Então, o talento é a capacidade de fazer. A virtude é algo do bem, é virtuoso, é divino, é pró-amor. Ok? Então, talento e virtude são coisas bastante distintas. Pelo menos aqui no meu ponto de vista. Então, eles estão na inércia consencial, da consciência espiritual. E nós já estamos buscando a proatividade consencial. Aqui, eu tô aqui fazendo um videozinho de graça pra você. Eu não tô ganhando nada com isso. São 53 imagens no livro. Ok? Um livro que é de 617 páginas com fonte pequenininha, fonte 10. Então, o pessoal fica com preguiça de ler. E eu ainda, além de escrever tudo isso, né? E ganhar a mesma coisa que eu fosse escrever um livro fino com fonte grande, que é molezinha. Não, eu escrevo livro grosso, ainda me preocupo com o leitor, ainda quero valorizar meu leitor, ainda faço esse videozinho. Imagina, 53 vídeos detalhadamente, explicadinho. Então, eu tô aqui na minha proatividade consencial. É um voluntariado. Isso que eu tô fazendo é um voluntariado. Não tô ganhando nada. Eu espero que Ramatiz anote uns pontinhos pra mim lá no céu, cara. Então, o programa do ego é preso a doutrinas, doutrinas, religiões, grupos evolutivos e outros. O que é grupo evolutivo? Por exemplo, o cara fala, ah, eu sou da teosofia. A outra, eu sou da ignose. Ah, eu sou da conscienciologia. Então, esse é grupo evolutivo, né? Eles criam um rótulo, eles levantam um muro, uma cerquinha, e quem tá dentro tá salvo e é melhor, e quem tá fora não é. Ok? Então, nós somos o quê? Nós somos livre pensadores. Nós somos mais abertos. Nós somos universalistas. Mas nós podemos participar. Aí você vai falar, mas, Doutor, eu sou leitor do teu livro e eu sou da Umbanda. Eu amo a Umbanda. Não. Você pode participar da Umbanda se você quiser. Da gnose, da teosofia, do espiritismo. Você pode ser evangélico, católico. Não importa. Você pode participar. Mas você não engole aquele pacote todo. Você questiona. Você não é boi de manada, nem vaca de pré-exépio. Você fala isso, eu concordo, isso eu discordo. Indo pro termo vulgar. Você não é otário. Você pensa. Você não deixa nego te fazer lavagem cerebral, te induzir, te convencer. Tem muito disso nas religiões e até nas empresas, gente. Então, você é sempre um pensador, um refutador, um questionador, um pensador. Então, o programa do ego é baseado em preconceito. Preconceito é uma coisa séria nesse planetinho atrasado. Até nós que estamos aqui falando, eu e você, nós temos preconceitos. Só que esses preconceitos, a gente tem que começar a escavar fundo na alma pra compreendê-los e pra dissipá-los, transformá-los em amor, em inclusão. Porque a gente tem preconceito inconsciente, gente. Eu tava vendo um documentário na Netflix chamado Sem Humanos. A Netflix é péssima pra filmes, mas excelente pra documentários. E o episódio 4, no 4 ou 5, eu acho que é o 4, Sem Humanos, fala sobre os preconceitos. E são episódios excelentes, deixa eu ver, de 40 minutos. São curtinhos. Eles fazem uma estatística, uma pesquisa em 100 pessoas. Cada episódio é uma pesquisa diferente. Por isso que chama Sem Humanos. Às vezes eles fazem pesquisa de comportamento, coisa muito interessante. Essa do preconceito, eu falei, pô, não é mesmo aí. Eu sempre me digo universalista, sou um pacifista, defensor dos LGBT, odeio racismo. Mas eu tenho um pouco dessas coisas lá dentro também. Então, o que é isso, gente? É a coragem e a ousadia de você mergulhar no autoconhecimento consciencial. Às vezes dói. Você vai ver um negócio desse e você fala, cara, eu não me via dessa forma. Eu achei que eu tava bonitinho, que eu tava bonzinho, mas não, olha só. Eu tenho esse defeito, essa fissura, eu tenho essa babaquice aí na alma também. Mas tudo bem, eu vou me conscientizar disso, eu vou trabalhar e vou melhorar. É por isso que você tá na coluna da direita. Eu tô na coluna da direita. As massas decréptas e impensantes estão na coluna da esquerda, cara. E isso não é ego, não é arrogância, não. Isso é constatação. Então, eles são ligados nos preconceitos, a gente é ligado no universalismo. Nós não somos perfeitos. É isso que eu tô falando agora. Mas nós procuramos, nós trabalhamos. A gente passa o arado dentro da alma, né? E a gente detona tudo pra reciclar aquilo ali, pra fazer aquela alquimia consciencial, pra transformar o velho homem de barro no novo homem de ouro, né? Eles, da coluna da esquerda, do programa do ego, eu chamo de, fazem clubismo consciencial. Então, é quando aquela linha evolutiva que era pra ser legal, né? Ah, eu sou da teosofia, eu sou da conscienciologia. Mas a nossa é melhor e a sua é burra, a sua é inferior. Aí fez o clubismo consciencial. Lembra que eu falei, ó, você pode participar, mas nunca engole o pacote todo. Nem cai nesse vacilo aqui, ó, do clubismo consciencial. Você diz pra você mesmo, a minha linha é boa, é pra mim. As outras linhas são boas pra quem as escolher. Cada macaco no seu galho. Cada um tem afinidade com uma opção, gente. Cada um vibra numa frequência. Cada um tem uma perspectiva. Cada alma tem uma idade. Uma alma é jovem, a outra é velha. A gente tem que compreender isso. Tudo é ferramenta, nada é fim. Não importa se o cara é ateu, às vezes ele tem mais caráter, é mais evoluído que o cara lá do trigésimo terceiro grau lá na maçonaria, lá da Rosa Cruz. E aí? Entende? Então nós procuramos o abertismo consciencial. A gente quer destruir as bandeiras, as cercas. A gente quer união, fraternidade. Coluna da esquerda, programa do ego, medo, ou ignorância sobre o parapsiquismo. Então esse livro aqui a gente estuda sobre o parapsiquismo também. A gente não tem medo. A gente não nega. A sociedade é cartesiana. Está no paradigma newtoniano. Nós estamos aqui, no lado direito, é paradigma consencial. É o estudo de si mesmo, ou seja, a auto-pesquisa e do próprio parapsiquismo. Então, você vai ver a mediunidade, as experiências fora do corpo, as energias, os chakras, os processos de ectoplasmia. É o quê? É tudo aquilo. É o estudo do parapsiquismo. No lado esquerdo, nós temos aqueles que só conhecem oração e petitório. Não tem gente que nem ora. Ele faz lista de pedido, então é petitório. E ele acha que está orando. Então, é gente muito simples, muito retrógrada, muito rude mesmo do ponto de vista da consciência. Nós fazemos orações também. Só que a gente também pede pelos outros. E a gente sabe elevar os pensamentos. E nós não ficamos fazendo lista de petitório. Nós praticamos uma meditação. Cada um pratica a sua meditação do seu jeito específico. e principalmente trabalha com as energias, o duplo etérico, os chakras, ostensivamente. Isso aqui tem que fazer todo dia. Olha só. São sete chakras. Cada chakra é um portal de consciência, indica um nível de consciência. A patologia mundial está focada nos três chakras de baixo. Nós estamos focados mais nos de cima, mais a gente procura um equilíbrio razoável dos sete chakras. Esqueça de. Ok? Inclusive, nós, da coluna da direita, os mais lúcidos, não temos medo, né, do chakra sexual. Não temos medo de sexo, nem da sexualidade. Que é um tabu danado nesse planetinho. Então, indo para a página 72, a tabelinha está terminando. Eles estão estacionados na zona de conforto, no programa do ego. Aqui, ó, que eu venho falando. Nós erramos, mas fazemos acertos também. Tudo lúcido no campo da ousadia. Quer dizer, a gente erra. Você tem que reconhecer teu erro e partir para o acerto, partir para a correção, partir para o aperfeiçoamento. E uma coisa que a gente não tem que ser é perfeccionista. O perfeccionista não produz, só finge que está trabalhando e só enche o saco dos outros. Aqui, ó, o lado esquerdo, ele não planeja nada. Quer dizer, o indivíduo que tem medo. Então, ele vai empurrando com a barriga. Ou então, ele planeja demais. É um perfeccionista. Nós fazemos o quê? Nós planejamos o que for possível. Usamos a intuição para o resto. E o que não for possível planejar nem intuir, a gente improvisa com segurança, com discernimento, com lucidez, com humanidade e com fraternidade. Tá? O sétimo chakra, no alto da cabeça, é o chakra coronário. Então, eles têm um embotamento do chakra coronário. Esse chakra embotado, ele que leva ao ódio, à negação, à terra plana, essas coisas de negar a ciência, dizer que a vacina não funciona, né? Esses exageros aí de teorias da conspiração, né? É gente que viaja demais na maionese e tem um embotamento do chakra coronário, gente. Às vezes, é para mais ou para menos. nós procuramos uma ampliação do chakra coronário. Muito da mediunidade intuitiva que eu e outros médios de Ramatiz dispomos, ocorre, basicamente, através do chakra coronário. Às vezes, é um, dois, ou três, ou quatro espíritos ao mesmo tempo. Eles jogam, através do chakra coronário deles, direto, uma bola energética de informações em forma de síntese dentro do teu coronário. Aí você, aquilo vai descendo no teu sistema, no teu complexo energético e você vai desdobrando aquilo em informações. Aí nasce um livro, nasce um texto, nasce uma cura, nasce uma invenção, ok? Eles seguem o instinto, nós seguimos a intuição, eles vão pelos talentos sociais, quer dizer, as inteligências múltiplas, a inteligência emocional, QI, QE, bababá. Nós usamos os talentos sociais também, mas nós usamos as virtudes. E nós sempre levamos em consideração a ética e a cosmoética em desenvolvimento, quer dizer, nós ainda não estamos desenvolvidos nem na ética, muito menos na cosmoética. Mas a gente vai trabalhar lendo isso, é igual aquilo que eu falei do universalismo. Nós ainda não somos universalistas plenos, mas estamos em desenvolvimento. Nós não somos éticos plenos, mas estamos em desenvolvimento. Por exemplo, tem gente que adora piratear um livrinho espírita aí, ilegal, ele está sendo antiético e anti-cosmoético. São pequenas coisas que a gente tem que corrigir, aos poucos, e esse pessoal do ego é moralista, moralista social, moralista religioso, moralista legal. Nós não somos moralistas, a gente procura cosmoética, livre e plural. Aqui, eu não vou explicar muito fundo, não, porque isso foi profundamente explicado num texto longo, só sobre cosmoética, lá no livro O Carmo e Suas Leis, que é praticamente o volume 1 deste, este o volume 2 daquele. Eles levam para o intelectualismo frio e nós para a intelectualidade amorosa. Tem muita gente que é muito inteligente, é inteligente mesmo, é culto, e são frios no trato semelhante, são cínicos, são debochados, são sarcásticos, são uns babacas chiques. Ok? E nós podemos ter todo esse cabedal, todas essas ferramentas, mas a gente procura a fraternidade, a amorosidade, e a afetuosidade. Esses intelectuais têm um diâmetro no chakra frontal menor, mesmo que ele seja um intelectual, que ele tenha o chakra frontal desenvolvido, mas ele é desenvolvido no comprimento. O cara, às vezes, é intelectual, mas aí ele tem um chakra frontal longo, quer dizer, potente de qualquer forma, mas com diâmetro pequeno. E isso acaba que faz, que funciona também, porque o chakra coronário no alto da cabeça também está entupido, está embotado, uma coisa está ligada à outra. Se ele desbloqueasse o chakra coronário, esse chakra frontal, praticamente, ele se dilatava também. Nós já temos os chakras frontais com diâmetro maior, então nós somos pessoas mais flexíveis, eles são mais radicais, mais intransigentes, mais fanáticos, nós somos mais razoáveis. Eles são focados em ter razão, nós somos focados em aprender com todos, quer dizer, o cara que é inteligente, ele tem a capacidade de aprender até com quem sabe menos do que ele, então é melhor aprender do que ensinar. No lado esquerdo, no programa do Evo, então eles defendem o grupo evolutivo, lembra, é o clubismo consciencial que eu falei lá em cima. Nós não defendemos o grupo, nós defendemos ideias livres e independentes, nós defendemos conceitos, nós não debatemos pessoas, nós debatemos ideias. então essa é a imagem 3, a tabela programa do Ego versus o programa da consciência. Eu espero que você tenha entendido e gostado. Um abraço aí do Dauto. dê e Obrigado.